Pra quem ainda não se ligou, a luta principal do Fight Night desse sábado é 100% brasileira, Thiago Santos contra Johnny Walker. E apesar dos dois estarem bem ranqueados na categoria até 93kg do UFC, é o quinto da lista contra o décimo, a vitória é absolutamente urgente tanto pra um quanto pra outro. Digo isso porque o Marreta vem de três derrotas consecutivas, a sua última vitória foi em fevereiro de 2019, e completar 38 anos vindo de quatro derrotas é algo que ele definitivamente não quer. Já o Johnny, que apareceu como um furacão, perdeu pro Corey Anderson, pro Nikita Krylov, e por muito, mas muito pouco, não foi nocauteado na última rodada pelo Ryan Spann, sobreviveu do coração. Então se um deles quer se manter vivo na corrida pelo cinturão, que será disputado por Glover Teixeira e Jan Blachowicz no próximo dia 30 de outubro, é bom caprichar nesse sábado. E digo mais, a chance desses strikers agressivos completarem 25 minutos de prosa é zero, um deles vai cair, e podem me cobrar depois. Não tô aqui querendo posar de gato mestre nem nada do tipo, tô só me apoiando em evidência. O Johnny Walker só completou três rounds duas vezes em 23 lutas, e nunca fez cinco rounds. Ele tem uma de 18 vitórias por decisão, e também só uma de cinco derrotas por decisão. É do perfil que mata ou morre. Marreta traz um pouco mais de equilíbrio, mas ainda assim só fez cinco rounds uma única vez. Cinco das suas 21 vitórias são por decisão, e três das nove derrotas também. Ou seja, o longo prazo é exceção, e não regra. Marreta, o striker mais clássico e ortodoxo, é favorito nas casas de apostas na proporção de 1,5 pra 5. O pessoal julga que, além de letal, ele já foi testado com um nível de competição superior. O Johnny, claro, é mais criativo, imprevisível, jovem, e até bem difícil se preparar pra um cara como ele. É bem letal também, mas por outro lado se abre bastante a riscos. A intenção desse vídeo aqui, no entanto, é repercutir duas entrevistas polêmicas dadas pelo Johnny, que pelo visto tá animadíssimo. No MMA Hour do Ariel Rowan, ele disse que vencer o cara, o Marreta, que venceu o atual campeão, o Blachowicz vai escancarar, abrir as portas do top 5 pra ele. Mas quando revisou o estilo do polonês, se mostrou pouco impressionado. Abre aspas. Aí depois, em papo com o Guilherme Cruz, no podcast Trocação Franca, fez planos ambiciosos pro futuro. Abre aspas. Quando eu tiver um cinturão no ombro, vou querer outro, do outro lado também. Vou defendê-lo uma, duas vezes e migrar pro peso pesado pra fazer história. Pronto, a internet toda já caiu na cabeça do cara. Pessoal chamando o Johnny de maluco, emocionado, falador, etc, etc. A partir daí, a lógica que mais vi nas redes sociais foi como o cara que foi dominado pelo Nikita Krylov em 2020 vai ser duplo campeão do UFC. Mas aí lembro a vocês aquele conceito do velho Michael Bisping, que vestiu um cinturão do UFC contra todas as probabilidades do mundo. O MMA é um esporte tão complicado, tanto do ponto de vista físico quanto mental, que pra um lutador ser bem-sucedido, ele precisa necessariamente ter uma fé em si mesmo que muitas vezes beira a ilusão, o delírio. Nessa área de trabalho, se você duvidar muito das suas capacidades, como nós, pessoas normais, duvidamos todos os dias, você entra numa zona de fragilidade emocional perigosa. Em outras palavras, é muito melhor entrar numa jaula confiando que você pode ser o próximo duplo campeão do que morrendo de medo de ser nocauteado. Faz sentido? Em primeiro lugar, ali, medo todo mundo tem, né? O Mike Tyson tem um monólogo famoso falando sobre o medo que ele sentia quando tava se dirigindo ao ringue, né? Ele só não pode te paralisar e engolir a confiança. É bom que a confiança esteja ali também resistindo. E o que gera essa confiança? Bons treinadores que te motivam, bons resultados dentro da academia, né? Uma evolução clara. E confiança pode ter relação até com a sua infância, da maneira como você foi criado, de você ser um pouco mais ou um pouco menos seguro. A grande diferença é que muitos lutadores não externam confiança dessa forma como o Johnny acabou de fazer. Então, pra mim, quando o Johnny diz que o atual campeão não impressiona tanto e que se ver ostentando dois cinturões, a leitura não deve ser que ele vai nocautear o Francis Engano semana que vem. E sim que o cara tá amarradão, teve um excelente campe, tá sem lesão e etc. Na sequência dessa entrevista, ele expande exatamente pra essa direção. Disse que nunca teve um campe como esse agora na Irlanda que se sente no auge físico e técnico com 29 anos e por aí vai. Claro, o perigo, a grande armadilha, não deixar essa confiança virar oba-oba. Isso contra um sniper como o Thiago Marreta seria absolutamente letal. E sim, também já vimos muitas vezes em que o discurso motivacional pré-luta não acompanhou a atuação dentro do cage. O meu ponto é que se o cara treinou duro, tá bem fisicamente, tem boa estratégia pro adversário da vez, estar nesse estado de espírito não machuca. Então, antes de criticar o cara, esperem pelo sábado, porque é nessa data que a gente vai saber se essa ambição toda é daquela saudável que empurra o atleta pra frente ou se o bichão, de fato, perdeu o contato com a realidade. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa declaração do Johnny Walker? E quem vocês acham que vai vencer nesse sábado? Ele ou o Thiago Santos Marreta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Terminou agora há pouco a live dos membros do sexto round em que batemos mais de uma hora de papo com os membros do canal e sorteamos cinco camisas. Então, se você é membro do canal, clica no link aqui do lado que vai aparecer pra conferir a live dos membros e ver se você foi um dos contemplados, beleza? Não percam também a minha resenha de ontem que falei sobre a grande oportunidade que recebeu o José Aldo. Parece que o destino sorriu pra ele. Vai aparecer aqui no canto embaixo também. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.